A movimentação dos partidos políticos em torno de estratégias para as eleições deste ano tem ganhado força em todo o país. No interior de São Paulo, militantes do PSDB já começaram a traçar diretrizes para a corrida eleitoral. Ontem, o presidente nacional do partido e pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, esteve em Arassatuba e participou de um encontro com correligionários. Cerca de 700 militantes e simpatizantes do PSDB participaram do encontro. O evento faz parte de um giro político que o presidente nacional da Cicla e pré-candidato à presidência da República, Aécio Neves, fará pelo estado de São Paulo. Arassatuba foi a primeira cidade da lista de municípios paulistas que Aécio pretende percorrer durante este ano. Nós vamos apresentar no momento dos grandes debates uma nova proposta, um grande novo modelo de gestão e que está sendo construído em encontros do partido como esse. Pois é, interessante receber também depois que ganhar, se ganhar a eleição, seja quem for o ganhador das eleições presidenciais, que visite depois a cidade para trazer investimentos para a região. Porque às vezes vem, faz promessa e às vezes não acontece. A diretoria regional do PSB, o Partido Socialista Brasileiro, informou que o pré-candidato à presidência da República, Eduardo Campos, ainda não tem agenda definida para a região de Arassatuba. As visitas eleitorais só serão definidas quando o Campos se afastar do cargo de governador do estado de Pernambuco, no mês de abril. Conforme o diretório regional do PT, o Partido dos Trabalhadores, a presidente Dilma Rousseff, pré-candidata à reeleição, não tem compromissos marcados para a região de Arassatuba.